Ah, seu lindo anel de diamante, que voou quando você jogou buquê, que a sua melhor amiga pegou e guardou bem guardado. Seu lindo anel de diamante, que você devolveu, que a faxineira achou e tentou passar pra frente. Ah, seu lindo anel de diamante, que caiu no ralo, que foi parar do outro lado do mundo, pra sorte do senhor Xing Ling. É, dinheiro vai fácil, conhecimento é pra sempre.